E agora a gente vai falar de uma situação que está constrangendo moradores aqui em Rio do Sul. Eles vivem no residencial Ataê de Generoso Fernandes, o Marajó, no bairro Progresso, e estão com o nome sujo, mesmo estando em dia com as parcelas do financiamento habitacional. A gente foi até lá para entender essa situação. O sonho da casa própria se tornou um pesadelo para alguns moradores do residencial Marajó. Nelson se mudou para cá em dezembro e no início de março a sua mulher recebeu esta carta informando que estava devendo mais de 59 mil reais. A respeito desta carta, ela vem constrangendo muita gente do condomínio, inclusive pessoas de idade que sempre pagaram suas contas em dia e que hoje elas vão no comércio comprar, no crediário, como foi de costume sempre e infelizmente o crédito é negado. Nelson paga 79 reais por mês do financiamento habitacional e afirma que os pagamentos estão em dia. Segundo ele, no condomínio, 10 pessoas já receberam a carta. Enélia também é moradora do residencial e diz que recebeu uma ligação informando que estava com o nome sujo. De uma credora já, que nem era do Banco do Brasil, uma credora me cobrando a parcela da minha casa, a minha vida, sendo que eu já teria pagado e eu tinha o comprovante que eu paguei. E eles insistiram em dizer que não, que estava lá em aberto. Nesta manhã, conversamos com a secretária de assistência social de Rio do Sul, da época da entrega do residencial, a vereadora Maria Helena Zimmermann, a Kika. Ela nos disse que o problema aconteceu porque o governo federal ainda não teria feito pagamento de subsídios para o banco. E pelo que nós estamos sabendo, na realidade, é que existe um repasse mensal do governo federal para o banco e esse repasse não foi feito e o banco negativou as famílias. Os moradores que tiveram o nome negativado informaram que ontem foram retirados do serviço de proteção de crédito. Mesmo assim, eles estão se reunindo e devem mover uma ação contra o banco. Vamos entrar com a ação comunitária. Temos advogado já, um bom advogado da nossa cidade e vamos entrar com a ação comunitária, com certeza. Porque eu sempre fui de pagar minhas contas tudo certinho, daí eles vêm me dizer que eu não paguei, né? Então a gente se sente lesado com isso. O atual secretário de assistência social de Rio do Sul informou que está prestando atendimento e orientando os moradores. Já tomamos as providências e foram encaminhados ao setor jurídico da prefeitura e eles estão tomando as providências legais. Nós fizemos contato nesta manhã com a assessora do Banco do Brasil de Santa Catarina em Florianópolis e ela disse que vai se inteirar da situação e dar retorno assim que tiver uma resposta sobre esse caso.